Olá, esse é mais um Tira Dúvidas de Concurso com a nossa colunista Lia Salgado. Oi Lia, tudo bem? Tudo bem, e você Lívia? Tudo bem também. E no programa de hoje nós vamos dar 5 dicas para estudar matemática. Comece pelo básico. Acontece que muitas vezes a dificuldade que você está enfrentando agora no conteúdo de concurso público não tem a ver com o que você está estudando agora. Está faltando base de matemática lá atrás. Então a ideia é revisitar o conteúdo do colégio. Do colégio, exatamente. Sabe assim, operações básicas, principalmente multiplicação, divisão com vários algarismos, você ainda sabe fazer isso? Eu não sei. Pois é, frações. Então você vai voltar, vai estudar isso, há vídeos ótimos na internet, gratuitos, entendeu? E aí você vai ver aquele fragmento mesmo, aquele assunto, treina, 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 você vai ganhar agilidade, isso vai te dar segurança para depois enfrentar os conteúdos mais complexos. Você acha que voltar no passado não é perder um pouquinho de tempo? Não, pelo contrário. Eu garanto que esse tempo depois vai virar agilidade na hora de resolver as questões. Olha aí, fica a dica. E segurança, né? Pegar o caderninho da escola. Exatamente. Faça centenas de exercícios, mas começa pelo básico. Então aqueles exercícios simples, didáticos, da matéria que você está estudando, e aí faz muito exercício mesmo. Só quando você ganhar segurança, estiver fazendo já automaticamente, aí você passa para questões mais complexas. Então lição de casa mesmo, aquelas listonas de escola. Listona de escola. Isso mesmo, na mão. E aí você vai ter segurança, vai subindo depois degrau por degrau. É melhor. Memorize as fórmulas. Mas tem macete para memorizar? Porque é difícil. É difícil. O que eu fazia? Toda vez que eu ia fazer uma questão, enquanto eu estava estudando, eu escrevia a fórmula de novo, mesmo que eu precisasse consultar. Então com isso, toda vez você escreve a fórmula, daqui a pouco você já memorizou, mas continua repetindo a fórmula antes de cada questão. Com isso, aquilo fica bem sedimentado no seu cérebro e não tem risco de você trocar um sinal na hora e esquecer um detalhe. Nem enxergar um branco ali na hora da prova. Nem dar um branco na hora da prova, que não tem a menor graça. Porque concurso público não fornece as fórmulas, tem que estar na sua cabeça. Esqueça a calculadora. Porque no dia da prova, você vai fazer tudo à mão. Então precisa se acostumar com isso durante a preparação. Se não chega na hora, você ou vai levar um tempo enorme ou dá uma bobeira com alguns detalhes. Então se prepara, se treina para no dia da prova isso ser tranquilo. Mas e quem já está craque ali nas contas à mão? Não dá para voltar a ter a calculadora no estudo só para agilizar o processo? Eu acho um risco. Eu acho que quanto mais você fizer os cálculos à mão, chega na hora, aquilo vai estar natural. Se você fica com preguiça, querendo ganhar tempo, começa a fazer na calculadora ou no dia da prova, você não vai estar com tanta prática. Sem molezinho então. Sem molezinho, acho melhor. Pratique a atenção. Você fez a questão, acha que fez tudo certinho e não encontra a resposta. O que você vai fazer? Revisa as suas contas. E para isso, faz as contas com clareza, porque senão depois você mesmo se confunde com o que está escrito ali, né? Isso é bem frequente. Mas e se a pessoa revisou as contas e está tudo certo? Aí você relê o enunciado, porque o que pode acontecer em questão de matemática é você interpretar o enunciado de forma equivocada ou então, às vezes as questões são tão longas que você se perde, você faz uma porção de cálculos e aí faltava fazer mais uma continha para chegar no resultado e você para e aí se perde. Todo detalhe é importante. É, essa é a parte difícil das exatas, o detalhe pode acabar com tudo. Bom, essas foram nossas cinco dicas para estudar matemática. O nosso programa fica por aqui, se você tiver alguma sugestão, algum comentário, é só escrever e enviar aqui para a gente. Tchau, Lia, até a próxima. Tchau, Lívia, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.